Quarta-feira, 8 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem, que tá bonito o dia, mais um dia de sol, frio arrefecendo, que é sempre bom, aquele momento em que o... não, nem pra falar que é calor, né, mas o menos frio começa a surtir efeito, né. Então, algumas novidades breves, né, mas só pra destrinchar aqui de cara, sexta-feira a gente vai fazer o papo lá na videoconferência com todo mundo, quem quer participar, dá um salve lá. Eu tô pressupondo que quem participou do primeiro encontro no fim do mês passado, também vai participar desse e já, algumas pessoas já se manifestaram lá no trabalhos sujos por e-mail, arroba gmail.com, falando do que querem participar dessa próxima, desse próximo papo. A gente já tem algumas ideias pra fazer conjuntamente e vou propor outras coisas pra vocês aí na próxima sexta-feira. sexta-feira, às oito da noite, acho que dá pra sincronizar as agendas de todo mundo. Dá um alô lá no e-mail. Hoje também é o dia que sai a newsletter daqui, então, lá pro final da noite, né, você já sabe. E se você não recebe a minha newsletter, também manda um e-mail lá no trabalhos sujo por e-mail, arroba gmail.com e também pergunta como é que faz pra colaborar com o meu trabalho, que eu dou um salve, devo ter novidades em breve aí. E... Não tem mais. Sim, mais uma novidade. Eu vou mudar dois dias da semana de lugar. É... Não... Historicamente, né. Não, agora quarta-feira é no domingo. Não, não. Só trocar aqui a minha agenda. Pra quem não... Eu vou repetir, hein. Pra quem enche o saco com isso, mas faz tempo que eu não repito. Originalmente, domingo era dia de filme. Segunda de disco. Terça, livro. Quarta, série. Quinta, internet. Sexta, quadrinho. E sábado, eu falo sem parar. Eu vou trocar a segunda pelo domingo. O domingo vai ser o dia dedicado a discos. E eu tô com a questão em relação ao que eu vou falar no sábado. E no sábado, eu sempre acabava comentando de algum disco. Então, tem mais opções. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, tô me forçando pra dar dicas de outras coisas, né. A pensar. Mas o fato é, agora, a nova agenda fica sendo. Domingo, música, disco. Segunda, filme. Terça, livro. Quarta, série. Quinta, internet. Sexta, quadrinho. E isso também muda a ordem de que alguns programas que eu faço vão sendo liberados pra quem não colabora com o meu trabalho. Quem colabora com o meu trabalho recebe um e-mail toda sexta-feira com os links. Quis tanto pra ouvir a festa solo, que é a discotecagem ao vivo que eu faço toda segunda no twitch.tv barra trabalho sujo, às nove da noite. Recebe já o e-mail com isso, na sexta-feira mesmo. As pessoas que não estão colaborando com o meu trabalho só recebem isso na segunda. Recebe também o segundo DM, que é o programa que eu faço com o Dodô, de Papo Furado. Depois a gente recebe... A gente abre o Climatias, não. O Cine e Saio, que é o programa de cinema que eu faço com o André Graciotti. Na segunda-feira, pra sincronizar com o dia de filme. E na terça-feira, pra sincronizar com o dia de livro, estreia o Poli Matias, que é o programa que eu faço com a Poli. Então, se você colabora com o meu trabalho, já na sexta-feira você recebe link pra assistir todos esses programas antes de todo mundo. Se não, sábado tem DM, domingo, nada. Segunda, sincronizar com o ensaio, terça, Poli Matias. Os outros dias da semana ainda vão ser completados, mas bem devagar, né? Mudando aí o programa aos poucos, você tá sacando. Quarto é dia de TV, vou falar não só de uma, mas de duas séries, que estão interligadas. Um é adaptação da outra. Mas antes eu vou chamar meu querido amigo Samir, que vai dar as suas ótimas dicas. Ele fez uma gracinha no começo do vídeo dele, que eu vou ter que deixar essa gracinha, né? Porque ele fez justamente pra deixar. Já ciente do... da minha... do meu atrapalho na hora de dar o play. Dá a dica... Esperar o Matias dar o play. Ele faz essa graça. Fala, gente. Obrigado pelo convite. Bom, o que eu tenho feito mais nos últimos tempos é lido um newsletter, porque eu tenho uma newsletter, eu escrevo uma, interfaces. Muito boa. Com o Henrique Martim. A gente fala principalmente de tecnologia e de cultura digital. Mas como a gente tá imerso, tudo que tá na internet tá na interface, então a gente fala de games, fala de mercado, fala de relacionamentos, fala de um pouco de tudo. E o meio é bastante diverso, interessante. Eu tenho lido muitas newsletras. Então, tem sido o meio que eu mais tenho lido. Sugiro que vocês dêem uma lida no do Matias. Tem a do André Solito, que também é muito boa. Que eu tenho... Que tem me ajudado bastante a escolher o que ler, a redescobrir algumas coisas. Mas o que eu tenho feito mesmo é garimpado coisas nas cento e poucas inscrições que eu fiz. Então... E eu sugiro que vocês vão caçando, assim. Eu sou péssimo pra dar dicas específicas. Eu gosto muito do tipo... O que você quer ouvir? E sugerir com base nisso. Porque... Gostos bem específicos. Mas... O negócio que eu faço bastante é isso. É puxar as conversas do tipo... O que vocês querem? E aí eu falo. O negócio que tá rolando muito comigo é assistir coisas que eu já vi antes. Não tenho visto muitas novidades. É no Cedark, na Netflix. E a Típica. Mas eu tô revendo 24 horas. Pra não cair no negócio de rever Lost, eu fui rever 24 horas. Como assim, Sander? E a série até que envelheceu bem. Eu sugiro dar uma olhada no catálogo da Globoplay, que tem muita coisa antiga. E a Netflix até que tá com bastante coisa antiga. E vai entrar coisa agora na Amazon. Que vale a pena dar uma olhada pra ver de novo. Porque eu tenho sentido que coisa muito nova não tenha agradado tanto. Então eu prefiro rever coisa velha. Porque também dá pra rever sem muito compromisso. Assisto com o celular na mão, assisto trabalhando. Dá pra fazer alguma coisa. Mas o principal que tem rolado aqui em casa é que eu tenho tentado dar uma desconectada e tenho feito coisas além de consumir conteúdo. Que é... Aprendi a cozinhar nesses últimos tempos. Como a gente não pede delivery de jeito nenhum aqui em casa. A gente só de mercado. Mas a gente não... A gente não consome delivery. A gente tem cozinhado muito. E como só meu marido sabe cozinhar, eu tenho aprendido. E a gente tem pedido, além do mercado, fruta imperfeita. Que são frutas que não passaram um controle de qualidade estética dos grandes mercados. Eles montam uma cesta de frutas que vem a cada 15 dias pra casa. E aí mudou totalmente o meu relacionamento com não só frutas, mas com verduras também. E aí, aliado a isso, eu comprei uma composteira. Então tem minhocas em casa que fazem humus. Então todo o meu resíduo orgânico vai pra composteira. E isso ajuda a fazer crescer as plantas. E eu tenho plantado coisas. Então hortelã, uma outra coisa. Tem uma manga que brotou na composteira. Eu tirei ela, plantei. Então tem mangueira dentro de casa. Isso tem mudado um pouco minha relação com as coisas que a gente tem consumido e que a gente tem plantado. Que tem feito a decoração da casa até. E o negócio que eu sempre faço, que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem é o tricô. É sensacional. É barato. É a melhor coisa possível. É terapia. E você consegue assistir filme. Você consegue conversar. Você consegue ouvir música. Você consegue fazer quase qualquer coisa enquanto você tricota. E é a minha grande sugestão pra qualquer pessoa. É isso de novo. Muito obrigado, Matias. E você sabe onde me seguir. Meu nome não é difícil de achar em qualquer lugar. Samir Salim. E estão por aí. É só a gente se esbarrar. Obrigadão. Até mais. Valeu, Samir. Samir é ótimo. Comentar um pouco aqui algumas coisas que ele falou. Primeiro, o trabalho que ele está fazendo nessa newsletter, a interface, é muito bom e me lembra muito o que eu fazia 10 anos atrás no LinkedIn. Que era uma coisa assim, eu fui editor durante entre 2007 e 2012 do LinkedIn que era o caderno de tecnologia do Estadão. Ainda é, embora não seja mais o caderno. E não era o caderno de tecnologia, era o caderno de cultura digital. Eu joguei justamente pra esse lado. Falei, pô, o que tem digital entra nessa história. Então a gente falava muito de Bitcoin, de marco zero da internet. Outro dia, ano passado, estava conversando com uns meus amigos que faziam parte dessa redação e falando assim, caralho, tudo a gente anteveu. Toda essa merda que está rolando hoje, fake news, whatsapp, ascensão do fascismo, a gente já estava falando no LinkedIn em 2010, 2011. Enfim, foi um período bem foda profissionalmente falando e a gente tinha essa regra, assim, tem site, então é matéria para o LinkedIn. E o Samir, é claro que é um, é uma generalização que a gente brincava. mas o Samir está indo para esse lado e é muito massa ver o trabalho que ele está fazendo com o Henrique de curadoria de link, que é basicamente isso, no fim das contas as newsletters, a minha não é tanto assim, acaba tem lá a sessão do leitura aleatória, quem acompanha o trabalho surge há mais tempo, lembra que isso era uma sessão no site, eu fazia isso no Twitter também, mas hoje o trabalho surge, a minha newsletter é muito mais um cardápio das coisas que eu publico no trabalho sujo, meu texto de apresentação e esses links aí, mas enfim, depois eu vou mexer na newsletter, por enquanto, recomendo muito a interface do Samir e a do Solito eu não conhecia, ele mesmo que me indicou, e aí cabe um parênteses rápido que eu ainda não ajeitei a parte de links do Climatias no trabalho sujo, então você entra lá, eu já consegui separar a primeira temporada, então você consegue ver os links do programa de um ao número cem e a segunda temporada eu consegui colocar os links, a lista de links e as minhas dicas, eu ainda não separei as dicas dos convidados, só sou um, só sou um, então, sou o Sol, falei, falei, tem uma coisa errada, não é isso, eu sou o Só Um, e tem que cuidar da casa, tem que cuidar da minha cabeça, tem que ficar fazendo frio para pagar as contas, tem que correr atrás de um monte de coisa, além de cuidar aqui do climatismo, do contato com vocês, está rolando assim, só peça essa paciência, já já vai estar tudo lá. O Samir também comenta essa coisa da fruta imperfeita e isso é bem interessante, tipo, se eu já vinha desenvolvendo essa relação anteriormente, de sacar que, tipo, não é porque a maçã é lustrosa e vermelha e bonita que ela é uma melhor maçã do que uma maçã mais amarelada, mais manchada, essa relação com os vegetais tem, além dessa outra relação de planta, de ter planta em casa, que eu comentei outro dia, fazer o compostário, então já é fase 3 a parada, mas eu acho que tem essa nossa relação com as frutas, legumes e verduras que a gente come que a gente tende a analisar apenas a estética, então, é um exercício interessante esse que o Samir propõe. e essa coisa do tricô, outro dia eu estava comentando isso com um amigo, tem uma coisa meio difundida que é assim, na hora que você está tomando banho você tem as melhores ideias, isso aí eu não sei se vocês já ouviram falar disso, quem já ouviu falar tende a concordar, mas tem outra coisa que eu já vim pensando, não sei nem se eu já comentei isso aqui no Climatias, posso estar me repetindo, desculpa, que é fazer qualquer atividade manual, qualquer coisa com as mãos acaba liberando a tua cabeça para pensar em outra coisa, chega uma hora que o movimento do trabalho manual que você está fazendo, ele é assimilado pelo corpo de uma forma quase mecânica, não é mecânica porque você tem consciência do que você está fazendo, só que deixa o seu lado mais lúdico do cérebro solto que eventualmente pode ir para algum lugar da tua imaginação, da tua inspiração e pintar uma ideia. Fiz essa associação com o banho porque o banho é uma atividade manual, a gente não percebe mas a gente tem que passar sabonete, passar shampoo, se enxagar, ver como é que está os pés, conferir toda a parte e tal, e é uma das poucas atividades manuais que todas as pessoas fazem, levando em conta que está todo mundo fazendo tudo eletronicamente, não só na internet, mas também no celular, no computador, assistindo TV, sabe, até os relacionamentos estão passando por esse filtro, mesmo antes da pandemia, vocês sabem, e a gente acaba esquecendo essas outras partes, né, do corpo e das atividades. Então, o tricô é só um exemplo de várias coisas que podem ser feitas manualmente que ajudam a liberar o cérebro para pensar em outras coisas. E hoje é dia de série, eu vou ter que dar uma colada aqui porque eu não sei o nome certinho da série original, que chama-se Frobrie Delsen. É uma série de damarquesa, Frobrie Delsen significa o crime, mas ela é mais conhecida como The Killing, que é o nome da adaptação norte-americana que foi feita. A Frobrie Delsen original conta a história, vou colar aqui de novo, a gente acompanha o assassinato de uma garota às vésperas da aposentadoria da detetive Sarah Lund, vivida pela Sophie Grobel. Essa mulher arrebenta muito foda e ao mesmo tempo à medida que a série vai passando, a primeira temporada tem 20 episódios, ela está quase se aposentando quando fica sabendo dessa história, desse assassinato, dessa Sarah Lund, é isso? Não, Sarah Lund é a própria personagem. Uma mulher que chama Larson, que na versão americana também é Larson. E à medida que ela vai investigando isso, vai chegando à conclusão que está ligado a uma campanha política, que isso não é um assassinato, muito simples, tem muita coisa por baixo disso e ela começa a questionar até o trabalho dela em relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente acompanha o luto dos familiares, a forma como a investigação conversa com esse luto, a série com as atuações excelentes. Tem mais duas temporadas, as outras duas temporadas, as outras duas temporadas não são tão boas quanto a primeira, embora sejam boas e miram em outros casos. A gente já acompanha outras situações como se cada temporada fosse um tema. E The Killing, que é a versão norte-americana, que é feita quase, ela foi cancelada duas vezes e ressuscitada outras duas vezes, são quatro temporadas, é muito boa. Ela é protagonizada aqui, colando de novo, que eu não lembro o nome da atriz, que é Mirelle Enos, que vive a Sarah Linden, que é a protagonista, e o Stephen Holder, que é o parceiro dela, que é vivido pelo Joe Kinnaman, que é o cara do Robocop, do Padilha. O Joe Kinnaman fez Esquadrão Suicida e fez outras coisas boas também, que agora não me vem à cabeça. Um puto ator. E as quatro temporadas estão vinculadas ao assassinato inicial. Eles vão vendo aí que tipo, é um fio da meada que cada vez que eles vão puxando, o negócio vai se desenrolando. É uma série ótima para quem gosta de série de crime. Menos CSI, menos essa, sabe, mais Mindhunter, essa pegada. Ela é muito associada ao Twin Peaks, embora não tenha o elemento sobrenatural do Twin Peaks. É o Twin Peaks do ponto de vista dual. a trama que está envolvida, tipo, o assassinato da Laura Palmer, no caso do Twin Peaks, não é um simples assassinato. Tem mais coisas envolvidas. Enfim. E o clima também, enquanto a série original se passa em Copenhagen, na Dinamarca. a série norte-americana se passa em Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. O clima, Seattle, justamente, é a capital do estado de Washington, onde fica a fictícia Twin Peaks. Tanto Twin Peaks quanto The Killing foram filmadas em Vancouver, no Canadá, que tem essa mesma atmosfera, que também conversa com o clima da atmosfera do seriado dinamarquês. Recomendo as duas séries. The Killing estava no Netflix, eu vi, não está mais, deve ter ido para alguma outra. Desculpa, porque essa parte do serviço para mim é ruim, mas de um jeito ou de outro você acaba encontrando. A série original eu consegui encontrar graças aos torrens, e também tem essa graça de ter uma... de assistir uma série cuja origem não seja ou americana ou inglesa. Acho que é isso, né? Encerramos aqui mais um Climatias, olha aí, acabei de virar os 20 minutos, estou conseguindo aos poucos me acostumar com essa... com esse cronômetro, mas tinha mais uma coisa que eu ia falar aqui. Pedir para vocês mandarem suas dicas em vídeo, ninguém mais mandou, cadê? Não vai rolar mais, é isso? Vou ficar só com o convidado? Tudo bem. Nem queria mesmo, não, quero sim, acho que tem muita gente que está devendo, que falou que ia mandar e vai mandar, enfim, vamos resolver aí, daqui a pouco tem essa segunda parte. Tinha mais uma coisa que eu ia falar aqui, ah, sim, exatamente, que eu estava falando de série dinamarquesa, e eu vou aproveitar esse momento final justamente para finalizar daquele jeito novo, mas ao mesmo tempo não ficar falando qualquer coisa. Eu acho que entre hoje e amanhã eu devo ter o segundo programa do Darkzera, que é essa série, esse programa que eu inventei para comentar sobre a terceira temporada do Dark. Vou avisar aí no programa, claro, assim que estiver pronto. E assim vamos nos despedindo de mais uns de Matias, amanhã tudo de novo.